Música Paz e bem meu irmão, paz e bem minha irmã Assunto de hoje, a fé do cego de Jericó Que beleza o trecho do Evangelho de Lucas Que é proclamado na mensa de hoje Ouça-o, ao aproximar-se Jesus de Jericó Um homem cego estava sentado à beira do caminho Pedindo esmola Quando viu a multidão passando Ele perguntou o que estava acontecendo Disseram-lhe, Jesus de Nazaré está passando Então ele se pôs a gritar Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim Os que iam adiante o repreendiam Para que ficasse quieto Mas ele gritava ainda mais Filho de Davi, tem misericórdia de mim Jesus parou e ordenou que o homem lhe fosse trazido Quando ele chegou perto, Jesus perguntou-lhe O que você quer que eu faça? Senhor, eu quero ver Respondeu ele Jesus lhe disse Recupere a visão A sua fé o curou Imediatamente ele recuperou a visão E seguia Jesus glorificando a Deus Quando o povo viu isto, deu louvores a Deus Que fé mais linda desse cego Ele sabia que Jesus tinha poder de curá-lo E por isto não se calou Quando repreendido pelo povo E o que fez ele Quando se sentiu curado Não foi para casa Mas seguindo, foi seguindo Jesus Feliz e louvando a Deus Amém Amém, aleluia Amém